Olá! Quer aprender a fazer essa mortadela fatiada em miniatura? Quer? Então vem comigo! Eu sou a Rosana Limex e você está no canal Mirac, né? Bom, vamos começar a fazer nossa mortadela. Eu tenho aqui, eu peguei um pouquinho de massa bege, né, tom de pele, misturei aqui um pouquinho de amarelo, um pouquinho mesmo, esse tom de massa aqui eu misturei assim, um tanto assim de amarelo e também de marrom. Aí deu esse tom aqui meio rosado e aí eu quero clarear um pouco essa massa e aí eu vou colocar um pouquinho de branco. Aqui na verdade eu tenho o tom, como é que eu chamo, não é branco, é natural, né? Aí eu tenho que botar um pouquinho de massa branca pra clarear, senão não clareia. Aí eu peguei um pedaço dessa massa branca, vou colocar aqui porque eu quero clarear, aí você vê o tom aí que você quer clarear, o restante cegulado. Eu vou clarear um pouco essa mortadela e aí eu vejo o tom que vai ficar, de repente eu posso clarear mais ou menos. Olha, eu acho que esse tom tá ótimo, agora já vamos fazer nossa mortadela. Separa um pedacinho de branco, igual aquele branco que eu acabei de misturar, aquele, esse aqui, ó, eu acabei de misturar com massa branca, massa natural, um pouquinho de branco com massa natural. Vou misturar mais um pouquinho aqui pra não ficar natural, porque se ficar natural depois ela, meio que ela some, sabe? Pronto. Vou separar esse pedacinho de massa e vou limpar minha mão pra começar a fazer nossa mortadela. Tirar essa tinta da minha mão e todos os resíduos, se não ficar grudando na mão, você não consegue modelar, tá bom? Pronto. Sorvamos. Vou botar um pouquinho de óleo aqui na minha bancada pra não grudar, que eu vou precisar abrir essa massa. Coloco na mão, faço assim a bolinha. Fiz a bolinha, agora eu achato e vou abrir essa massa. Assim, tá vendo? Abri, vou dobrar aqui novamente. Agora eu vou pegar assim, ó, uns piquiquinhos de massa, pequenininho mesmo, o menorzinho que você puder. E vamos colocar aqui na nossa massa. encher a massa desses pedacinhos bem meidiquinhos, ó, vou mostrar pra vocês. Se fica muito difícil tirar pedaços tão pequenininhos, aí pra você que tenha, tem algum problema de visto, ou tá com a unha grande até, você pode fazer a minhoquinha assim, ó. Olha aí a minhoquinha com a massa e tirar com um estilete, assim, ó. Pegar só os pedacinhos bem pequenininhos, colocar aqui. Aqui também dá certo, tá? Pronto. Depois que nós fizemos isso, agora vamos abrir essa massa mais uma vez, assim, ó, afinar. Tá vendo? Tá vendo? Olha como ficou parecido com mortadela. Aí agora a gente vai cortar as rodelinhas de mortadela. Se você tiver um cortador, aí você corta. Eu tenho aqui esses cortadores assim. O que mais? Acho que eu vou usar esse. Mas você pode utilizar a tampa de cosmético, tá? Não precisa ser só cortador assim, não. Vamos lá. Vou utilizar esse grande. Olha aí as mortadelas. Vou pegar mais uns pedacinhos pra fazer aqui mais manchinhas. É importante, como eu disse, colocar bem pequenininho, porque quando a gente espalha, quando a gente passa o rolo, aí ele fica grande. Aí, por isso que é importante colocar bem pequenininho. E o ideal é que você faça a bolinha assim também. Vamos lá. Tirar aqui mais um pedaço. Agora eu vou juntar esse aqui. Porque eu quero umas quatro fatias. Então, eu vou fazer isso. Só abrir, ó. E vou colocar mais. Aí, eu vou fazer umas quatro, cinco fatias de mortadela. Lembra? Pedacinhos em tamanhos diferentes. Vai colocando assim, os pedacinhos em tamanhos diferentes. Pronto. eu coloquei as minhas bolinhas aqui. E agora eu vou abrir de novo. Vou cortar uma fatia. Vou cortar mais uma. Pronto. Nós temos cinco fatias de mortadela. Vou guardar a minha massa aqui. E vamos colocar essa fatia na bandejinha na bandejinha. Isso aqui é aquela bandejinha mesmo de isopor que eu cortei nesse formato. Tá? Retangular. Cortei retangular e as quinas eu lixei. Daí, nós vamos colocar... Colocamos aqui as fatias de mortadela. Ajeitamos. Ajeitamos. Acho que vai dar umas... Vai dar só quatro. Não tem problema. Vamos forrar com o plástico. Aqui, ó. Você vai pegar aquele plástico... Plástico filme. Vamos colocar o luguinho aqui. Bem no meio. Mas, primeiro, eu quero colocar aqui. Eu quero forrar. E depois eu coloco a lua. Se você quiser fazer o contrário, também pode ser. Ó. Lembrando que tem que deixar secar, tá? Primeiro, pra você fazer isso. Porque, se não, é... Sua mortadela fica torta. Só tô fazendo aqui, inicialmente, pra te mostrar. Mas, o ideal é que você deixe... Deixe ela secar primeiro. Pronto. E agora, é só colocar a lua. A lua eu pego o encaixe de supermercado mesmo. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui o encaixe. Aí, eu tenho aqui um outro encaixe também, de supermercado. Aí, é o seguinte. Eu quero que você observa o seguinte. Olha aqui esse encaixe. Esse encaixe, né? A logo do... Do salame, aqui, né? Da mortadela. E observe que aqui, ó. A logo tá grande pra esse negócio aqui. Vai tampar a sua mortadela todinha. Então, você pega uma logo que tenha a imagem pequena. Que fica aqui dando pra ver um pouquinho a sua... A sua mortadela. Eu vou recortar. Eu corto direitinho aqui, ó. Olha o tamanho que vai ficar. Aí, dá pra ver sua mortadela. Vou pegar um pedaço dessa fita aqui, que é essa fita de embalar caixa, sabe? Transparente. Ou durex, se couber no durex também. Aí, eu coloco aqui na fita, colo na fita e recorto deixando um pedacinho pra fora. Porque esse pedacinho que vai ficar pro lado de fora, ele já serve pra colar a nossa longuinha aqui. Tá? Olha aqui. E aí, fica um embutidozinho, embalagem de embutido. Olha, gente. Vai de pertinho como ficou. Aí, isso aí, embalar, como eu falei pra vocês. Eu tirei o plástico porque pra secar, né? Tem que secar. Aí, é você... Só vocês embalarem assim. E vai ficar bem bonito. Vai ficar igual o supermercado. E aí, gostaram? Se gostaram, tem outros vídeos. Vídeos de embutidos, tem vídeo de queijo. Tudo aí pra frente. Tá bom? E tudo é miniatura. Pra você encher seu mini cenário de coisas gostosas. Então, vou ficar por aqui. Se vocês gostaram, então, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.